Dois Dachas, não é? E um deles é surdo. Nossa, que memória, que coisa impressionante. Não sei se é o nome que também é diferente que você está lembrando. Estamos na mesma, Rafa. Ou seja, agora eu passei quatro meses na quarentena. Estou de volta hoje. Saí do Brasil, voltei hoje. E os meninos estão ainda na casa da cuidadora, no campo. Então, eles vão chegar na sua segunda-feira. Agora, você se entende que durante o lockdown fizeram muita companhia para mim e ficaram grudados mais do que nunca. Agora, eu estou preocupadíssima, porque você sabe que eu tive vários problemas com o inquilinado do prédio anterior e acabei de mudar de prédio e já ouvi falar no grupo do prédio que alguém reclamou de outros cachorros. Não do meu. Então, tem outros que eu não conheço. Agora, como é que eu faço? Eu não posso viver dependendo de dois bichinhos grudados comigo dia e noite para eu sair e fazer a minha vida. Tudo bem. Vamos lá. Tem que treinar? Sim, mas o treinamento é o seguinte. Eu tentei, dura dois minutos. Eu já fiz o famoso treinamento de sair, esperar um minutinho, depois recompensar. Me dá umas dicas bem, como se fala, bem mais pontuais. Evidentemente, eu erro em algumas coisas. Será que eu saindo manifesto ansiedade porque eu tenho medo que eles comecem a latir? Como é que eu faço para evitar isso? Vamos lá. Dicas pontuais. Eu acho que a primeira, sem dúvidas nenhuma, que eu vou te dar uma bronca, é... Mulher, você não assistiu o curso. Nada. Não, não assisti. Você, eu quero... Se eu estivesse aí na sua casa, eu ia pegar você pelo pescoço. Não, como dizem todos os amantes dos cachorros, seu cachorro está torto porque o tutor é torto, entendeu? Não vou falar isso, foi você que falou. Mas não é muito. O meu caso é diferente. Você sabe que eles foram adotados contra a minha vontade e eles têm problemas, um de visão e outro de ouvido, que é surdo, entendeu? É a minha lei. Mas, então, vamos lá. A gente vai fazer um trabalho com o seu cachorro que não é um trabalho simples, tá? É um trabalho que demanda tempo, demanda muita paciência e são treinos bem curtos, porque a gente precisa ter reforços muito curtos. Eu participei de um processo agora de estudos que falam muito sobre estresse e muitos dos cães que têm esse comportamento, que é o comportamento que você está me falando, Rafa, meus cachorros não ficam sozinhos, etc. A gente tem esse processo de estresse muito mais alto e muito mais efetivo. Eles ficam muito mais estressados. Então, quando a gente coloca em um processo de treino, o estresse, ele vai ativar novamente. Não tem como a gente trabalhar um treino sem ter estresse. Não tem jeito. Não existe. Ainda não criaram nada que não gere um estresse. Só que o estresse, ele tem duas coisas. Ele tem o all stress, que é o estresse inicial, que é até o número 3 ou 4, que é bom. E depois, do 5 para o 10, é ruim. Eu não posso... Quando você fala, ah, eu estou fazendo de dois minutos, etc. Talvez esses dois minutos, que eles são... Eles passam do 5 para o 10. Talvez o seu processo inicial tem que ser um pouquinho menos. E aí, é uma brincadeira de mais vezes e menos tempo. Você vai fazer mais condicionamentos com menos tempo. Durante o mesmo amanhã, vamos supor. Segunda-feira eles voltam. E não tenho ninguém que possa ficar com eles. Sou eu. Então, eu já posso começar desde a volta. Eles não vão relacionar o fato que ficaram longe, um bom tempo, etc. O cachorro se adapta a indivíduos e ambientes. Se ele mudou de ambiente, se ele mudou de indivíduo, ele se adaptou lá onde ele está. Ele vai voltar para você. Ou ele vai religar tudo. Então, ah, aqui é assim. Religamos. Ou então, você, na verdade, é o que você está procurando. É, Rafa, peraí, eu preciso de um processo agora que eu vou fazer o negócio direito. Não dá mais para brincar. Não aguento mais. Então, você chegou... Não, porque não é... Eu não sei o limite. Sabe, cheguei ao ponto de pensar em dar uma adoção. Não tem cabimento. É, mas aí é o mais fácil, né? Ah, putz... Não, o mais fácil, é claro que não é uma decisão tranquila. Porque eu amo os cachorrinhos. Não é que seja diferente, entendeu? Sim. Mas, enfim, eles vão chegar com a minha funcionária, onde eles ficaram. Inclusive, eles já estiveram várias vezes. Então, não teve situação estressante, imagino. A não ser a minha, como se fala, a minha ausência. Porque eles ficam lá com outros dois cachorrinhos. Tem quintal, brincam, está no sol, dormem em casa à noite. Porque ela não quer deixar fora, não quer responsabilidade que acontece alguma coisa. Então, está tudo resort de luxo. Chegou aqui, ficaram comigo quatro meses trancados. Belos, felizes, tudo mais. Saindo, apesar do lockdown, eu fiz questão de sair duas vezes ao dia. Apesar de ele fazer tudo no tapete higiênico. Para passear uns 40 minutinhos com eles. Porque não dá, né? Já fica trancado. Já um dia inteiro em casa. Eu, uma amiga com cachorros, todo dia, duas vezes ao dia, a gente saía e dava esse passeio no bairro. Para eles arejarem, se desestressarem e tudo mais. Tá, vamos lá. O que você... Voltando, como é que vou acolher esses cachorros? Uma das coisas que é principal é, na chegada deles, você já se demonstrar diferente. Não adianta eles chegarem e você ter os mesmos comportamentos. Ah, muito bem-vindo. Vai, vai, vai. Que eu acredito que você não faça isso. Pelo que eu me lembro que a gente conversou. Você não é... Não tem esse perfil de ser... A gente chama aqui de felícia, sabe? Pegar no colo. Você não... Agora, porque o surdinho, quando você emociona, faz xuxi e tudo a qualquer lugar. Então, eu fico bem quietinha. Então, isso é a primeira coisa que você vai continuar fazendo. O cachorro chegou, chegou e tá tudo bem. Nada de errado com isso. Segue a vida e continuamos a viver. Tá? Um primeiro passo... Não dou muita intimidade pra eles. Quer dizer, eles chegam em casa, arrumam as caminhas e vou fazendo os meus afazeres. Não fico lá, ah, é bonitinho vendo a mamãe essas coisas. Não faço. Exato. Quanto menos intimidade, foi a forma que a gente falou, quanto menos isso, melhor. Tá? Isso é um primeiro passo, né? Então, menos intimidade. Vou digitar aqui que depois eu coloco pra galera. Menos intimidade. Tá? A gente, eu vou botar entre aspas aqui, tá? Sim, entendi o conceito. Vamos dizer menos intimidade, menos mimos. Menos frufru, exato. O segundo passo já é uma coisa que eu acho que é bem legal que você tem aí, que você falou, Rafa, eles passeiam. A gente leva eles passear, tá? Então, é um processo inicial, que a gente trabalha com deslocamento, que é sair de um ponto e ir até outro ponto. Volta pra casa. Quando volta pra casa, aí a gente entra num processo de caça. O que que é caça? Você vai ter que gerar atividade pros dois cãezinhos, pra com que eles consigam se alimentar fazendo alguma coisa. E não simplesmente mais a comida no pote. Então, me dá um exemplo. Eles comem uma vez ao dia, duas vezes ao dia. Normalmente, quando acorda, depois eu vou te explicar outro probleminha que surgiu a respeito de acordar, etc. E, tipo, sete horas, eu acordo seis e meia, por aí. E depois, às cinco da tarde. Eles vão vir, provavelmente em jejum, porque a cuidadora não vai colocar eles de estalma coxê num carro, que eles podem passar mal. O que que eu faço? Dou comida na hora ou espero um minutinho, ofereço a comida, que normalmente de manhã é ração e à tarde é comida natural. Tá. Tá, tudo bem. Dou a comida deles, boto o tapete higiênico, tudo normal. Tudo normal, a vida é normal, é a mesma coisa. Só a gente vai trazer agora uma dificuldade pra eles, né? Não tá, mas não pode mais ser a comida no pote, então foi o que eu escrevi aqui pra você. Nesse primeiro dia que eles vão chegar, e aí eles vão vir de um jejum, eu não acho legal a gente trabalhar ou fazer qualquer coisa do tipo com eles em jejum. Por quê? Pode depois um itabiling ou qualquer coisa do tipo. Não acho legal e aí entra em outro. Então, normal. Segue como deu, como sempre. Dá a comida e tá tudo bem. No processo da tarde, que você falou, ah, Rafa, às vezes a gente passeia duas vezes. Então, a gente começa a introduzir a brincadeira no processo da tarde. Faz o passeio, na volta, o processo alimentar, ele vai ser ligado ao enriquecimento ambiental. Alimentar. Esse processo de enriquecimento ambiental é uma das coisas que a gente vem utilizando hoje em dia com os cães pra, além de auxiliar na resolução de problemas, pra dar atividades mentais pros nossos cães. O que que isso influencia, atividade mental pro nosso cachorro? Tende a manter ele mais calmo e tende a manter ele mais cansado. Quando a gente trabalha o cérebro, automaticamente a gente gasta o músculo. E a gente gasta as energias. É isso que eu quero com os cães de vocês. Com os cães de vocês, com os seus dois cãezinhos. Então, a gente passou por um processo de deslocamento. Aí, a gente veio com a caça, que é o enriquecimento ambiental. E aí, eu vou precisar que você assista ao curso, pelo menos essa parte de enriquecimento ambiental, pra você entender o que é. Porque, senão, eu vou passar aqui uma hora te explicando o que é enriquecimento ambiental. E aí... Pera um momento. Normalmente, como a maioria das pessoas que tem cachorros, o que que faz? Dá comida e sai em seguida. A maioria das pessoas estão erradas. Oi? A maioria das pessoas estão erradas. Mas por quê? Porque, senão, eles normalmente, é automático reflexo de defecar 15, 20 minutos depois do jantar. Ou não? Ou é a ideia nossa? O cachorro, ele é um animal primitivo. Ele caça. Ele tem que caçar. E antes dele caçar, a comida não cai pra ele do céu. Ele tem que ir atrás da comida. Quanto mais a gente traz o cão pra processos naturais, animal, mais a gente leva ele pra uma realidade de vida. E menos a gente tira essa opção dele. Rafa, eu vou fazer isso porque eu quero que meu cachorro faça xixi e cocô na rua. Isso pode dar uma torção gástrica no seu cão. E não fazer xixi e cocô no lugar certo. Ou na rua. Você pode gerar um estímulo de torção gástrica. Ainda mais se tratando de dashi, que tem um corpinho um pouquinho maior, que não é igual aos outros cães. Mas, normalmente, a torção gástrica é mais em cachorro maior, não é? Normalmente, sim. Mas, às vezes, dá em outros cães menores também. Claro. Então, além do processo de saúde, um processo natural, ambiental, biológico, animal. Tem que se deslocar. Olha lá. Olha o negócio do estresse. Antes do cachorro comer, ele passa por um estresse, que é procurar comida. Caçar comida. Buscar comida. Então, é estressante e depois é recompensador. Entende como tudo vai trazer esse processo? Vai ter um processo de estresse, depois vai vir o reforço, que é a alimentação. Na hora que bate a comida no estômago, entra a dopamina para o cérebro e ele fala... Uau! Os humanos também, querido. Exatamente. Com humanos também. É muito parecido. A gente também, antes, quando a gente não precisava trabalhar, né? Trabalhar. A gente tinha que caçar. E o caçar era nosso trabalho, tá? Ou colher, lógico. Ou colher, quando a gente evoluiu, né? Aprende a plantar, né? Então, esse é o processo natural. Desloca. Rafa, mas de manhã, sete horas da manhã, que é o horário que eu faço passeio, eles não comeram nada. Quando eu faço passeios pela manhã, antes do meu cão se alimentar, eu dou uma fruta, uma banana, uma maçã... Mas ele dá a mão. Algo do tipo, só para o meu cachorro não sair sem comer. Tá? E aí, depois, eu entro no processo natural. Aí, você vai passear e volta e dá comida? Não dou comida no pote. Comida não é no pote. Comida é vindo, fazendo alguma coisa. Que é o processo de enriquecimento ambiental alimentar. Você pode fazer essa comida congelada, você pode fazer essa comida escondida. E aí, você vai ativar o senso olfativo dos seus cães. Eu quero que eles tenham a cabeça cheia. Quando a gente enche a cabeça do cachorro, ele desconecta de você. Ele sai de você. Mas tem um problema. Em primeiro lugar, o meu espaço não é tão grande assim. Os seus cachorros... Em segundo lugar, na questão comida, o segundo que chegou, que é o surdinho, ele é claramente dominante. Quer dizer, ele vai fazer tudo o possível e o impossível para outro não comer. Quer dizer, roubar a comida dele, né? E o outro vai deixar, porque eu conheço. Como é que eu consigo fazer um tipo de treino quando eu não consigo... Enquanto eles comem, eu estou de olho, tudo bem. Posso eventualmente controlar a... Como se fala? As investidas do dominante. Se bem que eles comem... Eu nunca vi cachorro comer em dois segundos e meio. Dois segundos. Não sei se é a raça... Não é a raça, Alô, tem algumas coisas bem fora do negócio aí.